Aí, pronto, agora a gente tá ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Vou esperar ver se estão me ouvindo mesmo, acho que sim. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre a febre do push, e a nossa palestra de hoje vai ser a Pierina. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Espero que todo mundo goste da palestra, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Ela é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, e doutoranda no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, pelo Programa de Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp. Tem experiência na área de virologia, atuando principalmente no estudo de neuropatogênese de vírus emergentes. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a gente ficou extremamente feliz e recebeu muitos elogios, inclusive, por ter trazido esse tema, e você também. Então, muito obrigada. Boa palestra. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada para a Pietra também, para o pessoal que me convidou. Eu fico muito feliz de falar sobre o Oropox. Ele é um vírus que eu estudo desde a minha iniciação científica, lá em 2015. E vocês vão ver, conforme eu vou falar hoje, que apesar de ser um vírus muito importante, apesar da importância dele, o Oropox é um vírus pouco estudado. Então, por ele ser uma doença emergente, e esse vírus, existem poucos laboratórios, poucos grupos de pesquisa no mundo que estudam sobre ele. E, então, até por isso, existem várias lacunas ainda que precisam ser preenchidas. Então, vocês vão ver ao longo da minha apresentação. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre ele. Mas eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente sabe aqui. Então, começando, o Oropox é uma zoonose. Com certeza vocês ouvem falar bastante disso, né? O pessoal da medicina veterinária é bem familiar para vocês. Então, nós sabemos que as zoonoses são responsáveis por quase 60% de todas as doenças infecciosas e humanos. E aí, se a gente passa para as doenças emergentes, que são aquelas doenças que surgiram ou que tem um aumento do seu número de casos e de surtos, isso passa até 75%. Isso está cada vez mais comum, uma vez que o ser humano entra mais em contato com os reservatórios dessas doenças. Então, seja pelo desmatamento, também pela intensa produção agrícola, urbanização não planejada. Então, pessoas que moram muito perto dessas áreas que têm esses reservatórios. E eles acabam entrando mais em contato também, como a gente viu recentemente com o coronavírus, né? Comércio legal ou irregular de animais silvestres. E também mudanças climáticas. Então, principalmente para vírus transmitidos por vetores artrópodes, que são os arbovírus, mudanças, né? Como o aquecimento global, elas acabam levando a uma mudança no padrão de dispersão geográfica desses vetores artrópodes e também o aumento da sua reprodução. Bom, e aqui no Brasil a gente tem a Amazônia, né? Que é uma, possui uma das maiores biodiversidades do mundo, com uma riqueza enorme de espécies de mamíferos, primatas, também roedores e outros animais, como os morcegos, que são importantes reservatórios de muitos vírus que a gente conhece. Então, eu trouxe aqui um trabalho, também uma reportagem que saiu no Globo em 2019, falando, né? De mais de 30 vírus transmitidos por insetos, que são esses arbovírus, que afetam o homem. Isso os conhecidos, né? A gente sabe que existem muitos, a gente imagina que existem muitos outros. E eles até destacam aqui que entre as principais preocupações está o Oropox. E eu ainda acrescento o Mayara, né? Que também é uma doença que ainda é pouco estudada e é uma uma arbovirose amazônica que junto com o Oropox tem um potencial de, dessa emergência desses vírus. E além disso, esses arbovírus, né? Que em sua maioria são vírus de RNA. E só por essas características, eles já têm uma, vamos dizer, uma facilidade de mutação por eles serem replicados pela RNA polimerase e RNA dependente. Ela não tem um mecanismo de controle, né? De correção no momento da sua replicação. Isso vai embutir ali algumas mutações que fazem com que esses vírus possam se adaptar novos hospedeiros, novos reservatórios e vetores e também ter mudanças no seu padrão de replicação e doença. Bom, e para quem está convencido ainda, né? A gente ainda tem o impacto econômico dessas arboviroses. Então, tem esse trabalho de 2016 que mostrou que só investimento, né? Somando os investimentos para combater o vetor, aquisição de inseticidas, arboicidas, custos médicos tanto diretos e também custos indiretos, porque essas pessoas, quando estão doentes, elas são afastadas do trabalho. E se a gente for somar esses fatores, isso vai atingir um impacto de 2,3 bilhões no Brasil. Cerca de 2% do orçamento previsto para a saúde naquele ano. E isso foi em 2016, né? Então, a gente imagina hoje que está tudo mais caro o impacto dessas arboviroses no país. E aí, entrando no Oropoche mesmo, né? Essa é a carinha do Oropoche. Ele é um vírus pertencente à família Peribuniaviride, gênero-ortobuniavírus, sorogrupo simbu. O Oropoche, ele possui uma camada lipídica que recobre o seu capsídeo. E esse vírus, ele possui três segmentos de RNA de polaridade negativa. E guardem essa informação, que eu vou voltar com ela mais para frente, para mostrar a capacidade desse vírus de gerar novos vírus, devido a essa característica dele. Mas, então, esses três segmentos do Oropoche, eles vão codificar diferentes proteínas importantes, tanto para a estrutura do vírus, quanto para o seu processo de replicação. Então, o segmento S, que é o small, o menor, ele vai codificar a proteína N de núcleo capsídeo, e também a NSS, que é uma proteína não estrutural, que é importante para a replicação do vírus. Além disso, existe o segmento M, que é o médio. Esse segmento, ele codifica a GNGC, que são proteínas de membrana, glicoproteínas de membrana, e também a NSM, que é outra proteína não estrutural. E o segmento L, ele vai codificar a RNA polimerase, a RNA dependente desse vírus. Bom, o primeiro caso de Oropoche, a historinha dele, ele foi detectado pela primeira vez, em 1955, em um trabalhador da floresta de Trindai, Tobago. Ele apresentava sinais de uma doença febril. E esse trabalhador, ele morava numa vila chamada Veiga de Oropoche, e daí que vem o nome do Oropoche, né? E aí, em 1960, que foi, esse vírus foi isolado pela primeira vez, no seu vetor em ambiente selvagem, e também em bichos preguiça aqui no Brasil. Vocês vão ver que é um importante reservatório para esse vírus. E aí, depois, em 1961, foi notificado a primeira epidemia, o primeiro surto causado pelo Oropoche no Brasil. E desde então, mais de 30 surtos, com mais de 500 mil casos desse vírus, foram notificados no país. Então, até a chegada, né, nos últimos anos do chikungunya e do zika vírus, o Oropoche era considerado a segunda maior herbovirose do país, ficando atrás, apenas do vírus da dengue. Então, e mesmo assim, né, a gente sabe que esse vírus, ele é subnotificado. Quando a gente tem a circulação de dois vírus com, como, por exemplo, sintomas muito parecidos, né, então, quando é uma época de circulação da dengue, existe um critério epidemiológico que fala que, com determinado número de casos por habitantes, né, naquele local, todos os sintomas parecidos, eles vão acabar sendo notificados como dengue. Isso não é um critério só do Brasil, é um critério da OMS também. E, então, dessa forma, né, como a gente sabe que a dengue é muito prevalente nessa região amazônica, que é onde circulou o Oropoche, esse vírus, muitas vezes, ele pode acabar passando como se fossem casos de dengue. Isso também acontece porque não existe um teste, né, teste rápido para o Oropoche, ele também não é testado de rotina nesses lugares. E, além disso, eu vou falar um pouquinho disso depois, sobre os vírus gerados a partir do Oropoche, mas aqui um outro fato, né, que o genoma completo do Oropoche foi sequenciado só em 2010. Então, para a gente ver como ele ainda é pouco estudado e como os dados que a gente tem sobre ele são muito recentes. Bom, então, o ciclo de transmissão do Oropoche, ele circula no ambiente selvagem, entre alguns primatas, pequenos roedores, aves, e, principalmente, bichos preguiça. E aí, o ser humano, ele acaba sendo um hospede acidental nesse ambiente. Então, né, por aquelas atividades que eu comentei no começo, de desmatamento, ou também de ecoturismo, o ser humano chega muito perto, ele acaba se infectando e levando isso para o ambiente urbano, onde ele dá início aos surtos. Então, nesse ciclo urbano, esse vírus vai ser transmitido pela mosca hematófaga colicoides paraenses, que é essa daqui. Ela também é conhecida na região como mosquito pólvora, que é bastante parecida com o nosso borrachudo, que a gente tem aqui na nossa região. Bom, e em laboratório, existem estudos que mostram que o Oropoche, ele já foi, ele consegue infectar outras espécies de mosquitos também, como o Aedes aegypti e o Aedes abulpictus. E aí a gente imagina o que acontece, né, quando o vírus, ele chega no Aedes aegypti. Mas isso ainda não foi encontrado na natureza, isso foi só feito em laboratório, por enquanto não existe relatos de transmissão do Oropoche na natureza por Aedes aegypti. Bom, então como eu comentei, o Oropoche é um vírus amazônico. Existem casos principalmente no Pará e no Amazonas de surtos inhumanos desse vírus, mas também em outros países vizinhos, então em Trindade e Tobago, no Panamá, no Peru. Porém, esse vírus, ele já foi encontrado em outras regiões aqui no Brasil, em reservatórios principalmente de primatas, então em Goiás, no Mato Grosso do Sul e até em Minas Gerais. Então, isso é um indício, né, de que esse vírus, ele pode estar se disseminando para outras regiões e a gente pode ter ele aqui por perto. Bom, e além disso, pela característica do Oropoche dele ser um vírus segmentado, como eu falei no começo, esses vírus segmentados, eles têm um mecanismo que pode ocorrer quando vírus parecidos da mesma espécie, da mesma família, infectam a mesma célula. Isso pode acabar levando a um rearranjo dos seus segmentos e você tem o surgimento de um vírus novo que vai surgir a partir da junção dos segmentos desses vírus. Isso é bastante comum, a gente ouve falar bastante para o vírus influenza, né, que surgem as pandemias a partir desses rearranjos, mas também em Oropoche já foram notificados alguns vírus que surgiram a partir desse rearranjo do Oropoche com outros vírus. Então, a gente tem, por exemplo, o do Mado de Jo, que é um vírus que ele tem o segmento large e o small do vírus Oropoche e o segmento médio de um vírus desconhecido. Também tem o caso do Iquitos, que ele tem o large e o small do Oropoche e o segmento médio, que é do Mado de Jo, então é um reassortment do reassortment. E também o perdões vírus, que também é outro vírus com o large e o small do Oropoche e o segmento de algum outro vírus não conhecido. Então, aqui a gente pode ver que nosso conhecimento sobre esses arbovírus nessa região, a gente ainda não sabe tudo, né? A gente não sabe todos esses vírus que circulam nessa região. E também, quando ocorrem esse reassortment, né, você acaba gerando um vírus novo e que aquela população não tem, nunca teve contato, então ela não tem anticorpos contra esses vírus. Então, isso pode acabar levando, né, a quadros graves dessa doença, né, as pessoas são mais acometidas por esse vírus e também pode, em alguns casos, levar a um aumento da patogenicidade desses vírus. Então, eles podem ficar, causar uma doença mais grave, de fato. O que causa, né, a febre do Oropoche? Então, como eu falei, é uma doença parecida com a dengue e com outras arboviroses também, então ele vai causar uma doença febril, com febre, dor de cabeça, a fotofobia, dores musculares, dores articulares. E o Oropoche tem uma particularidade que cerca de 60% dos casos, eles têm uma restringida após uma semana desses sintomas. Então, as pessoas voltam a ter sintomas depois de uma semana, em uma maioria dos casos. E, além disso, existem relatos, ainda não foi comprovado, mas em épocas que têm surtos de Oropoche em determinadas regiões, também foi notificado um aumento do número de abortos. Isso ainda não foi comprovado, que o Oropoche causa aborto, mas existem esses indícios. Mas a gente também não sabe, e também nós ainda não sabemos se o Oropoche pode causar morte nas pessoas infectadas. Mas, como eu falei, esse vírus ainda, a gente tem muito que aprender sobre esse vírus e sobre essa doença. Mas o que a gente sabe, em alguns casos, esse vírus também pode levar a um acometimento neurológico. Então, ele já foi associado com quadros de meningocifalite. E, além de anticorpos, IgG, IgM, anti-Oropoche, também já foi encontrado o próprio genoma do vírus no líquido cérebro espinhal de pacientes com esses quadros de meningocifalite associados com o Oropoche. Então, a gente sabe que, de fato, em alguns pacientes, não são todos, mas em alguns pacientes, ele pode levar a esse acometimento neurológico. E aí, entrando um pouco na questão da pesquisa, né, esse vírus, em laboratório, ele não causa doença em camundongos wild-type, que a gente chama de selvagens. Não são camundongos selvagens, a gente chama assim, porque eles são camundongos que não têm nenhuma mutação genética, eles não são camundongos nocautes, nem transgênicos. E aí, mas desde a década de 70, né, já foi visto que a infecção pelo Oropoche intracerebral, então, direto no cérebro desses animais, pode levar a um aumento da replicação desse vírus. Então, às vezes, no laboratório, a gente precisa que um vírus, ele esteja mais concentrado, com maior título, para a gente poder fazer nossos experimentos, existem algumas formas de a gente concentrar esse vírus, e uma delas é passando no cérebro de camundongos, quando são vírus neurotrópicos, né, então, quando são vírus que se replicam no sistema nervoso central. E aí, já foi visto que o Oropoche, ele se replica muito bem, e eu vou mostrar, né, no trabalho, que ele tem uma preferência, por se replicar em neurônios no sistema nervoso central, que ele se replica muito bem nessas células. Bom, mas, além disso, também existem alguns outros modelos em que o Oropoche, ele consegue infectar, e, nesse caso, ele também leva ao acometimento neurológico nesses camundons, como, por exemplo, camundongos neonatos, que eles ainda não têm o seu sistema imune totalmente desenvolvido, né, no sistema imune maduro ainda, e também em Golden Hamsters. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês verem, terem uma ideia de como são esses trabalhos com o Oropoche, né. Então, em Golden Hamsters, eles mostraram que o Oropoche, ele causa uma doença grave nesses animais, matando aproximadamente metade deles, e eles apresentam sinais de letargia, temor, eristamento dos pelos, paralisia, e também eles viram a presença de menino encefalite, com ativação, né, de células de Kupfer, ativação de microglia, e também um acúmulo de linfócitos perivasculares. E, além disso, também, foi visto que o Oropoche, você vai encontrar ele no sistema nervoso central, nesses animais, após um pico de viremia. Ou seja, esses vírus, eles estão entrando no sistema nervoso central, depois que você tem uma grande, que você encontra, né, esse vírus no sangue desses animais. Então, está mostrando aqui nesse gráfico. E o que isso significa, né? Então, existem algumas formas dos vírus entrarem no sistema nervoso central. Eu vou explicar rapidinho aqui, para vocês poderem entender o meu trabalho mais para frente. Mas, provavelmente, isso que vocês mais têm contato deve ser o transporte pela via retrógrada, né, que é o que acontece com o vírus da raiva. Então, esse vírus, ele chega até os nervos periféricos no corpo e ele vai ser transportado por esses neurônios até chegar no corpo do neurônio que está lá no sistema nervoso central, onde ele vai ser liberado. Além disso, isso também pode acontecer com nervos olfatórios. E, além disso, a gente sabe que o sistema nervoso central, ele é recoberto por uma barreira chamada de barreira hematocefálica, que tem como função impedir a passagem tanto desses vírus como de outros patógenos e também toxinas que possam causar alguma coisa no sistema nervoso central. Porém, existe uma região que essa barreira não é completamente, que não recobre completamente, que é o plexicloroide, que é onde é produzido o líquor. Então, para ter a liberação do líquor naquela região, a gente tem os vasos fenestrados, então ela não tem uma cobertura coesa e aí esses vírus podem acabar se aproveitando dessa região para fazer a sua entrada no sistema nervoso central. Bom, e além disso, o vírus ele também pode passar por essa barreira mesmo. Então, essa barreira é constituída não só de células endoteliais, mas também de neurônios, astrócitos, que é a neuroneidade vascular, que a gente chama, a membrana basal também, e essas células endoteliais, que são as células das veias do cérebro, elas são ligadas umas às outras por tais junctions, que são junções oclusivas que fazem uma ligação bem forte de uma célula com a outra, para não ter espaço mesmo para passar nenhum vírus em uma toxina. Mas, alguns vírus eles desenvolveram mecanismos para burlar essa barreira. Então, eles podem passar tanto pelo interior dessas células, seja infectando elas, ou através de vesículas, em que ele nem precisa infectar essas células, ele só passa no interior de uma vesícula para o interior do sistema nervoso central, ou também pela disrupção dessas tais junctions, seja pela quebra dessas junções oclusivas, ou também por morte celular, que vai acabar deixando espaços em que esse vírus vai entrar, ou por um mecanismo que a gente chama de cavalo de Troia. e então células circulantes, células muito circulantes, elas são infectadas no sangue e elas podem acabar levando esse vírus para o sistema nervoso central, por isso que a gente chama de cavalo de Troia. E o que isso tem a ver com o trabalho? Então, como a gente viu que isso acontece após um pico de viremia, então depois que tem muito vírus no sangue, a gente começa a encontrar no sistema nervoso central, pode ser que esses sejam um dos mecanismos de entrada desse vírus, então pode ser que ele esteja passando por essa barreira que faz a separação direta ali do sangue para o cérebro e para a medula do animal. E também aqui, como eu falei, tem um acúmulo de linfócitos perivasculares, o que isso significa é que eles encontram muitas células imunes nessa região perto dessa vasculatura, então perto dessa barreira eles encontram várias dessas células, o que também pode ser um indício de um mecanismo de cavalo de Troia. A gente ainda não sabe, inclusive esse é uma das perguntas do meu trabalho e existem alguns indícios do Oropoche desse mecanismo usado, mas geralmente para esses vírus neurotrópicos eles não usam só o mecanismo, então eles podem usar mais de um mecanismo e o mecanismo acaba levando ao outro, então um tipo de infecção vai levar a produção de citocinas, vai levar a quebra da barreira, então geralmente o que acontece é que vários mecanismos estão envolvidos nessa entrada do vírus no sistema nervoso central. Bom, e também em camundongos neonatos o que eles encontraram foi que todos os animais eles morrem entre o sétimo e o décimo segundo dia pós-infecção com letargia, paralisia dos membros inferiores, que é um quarto sinal de acometimento neurológico, além disso os análises estológicas mostraram presença de meningite leve com ativação de astrócitos, reação glial e também viram que esse vírus ele pode levar a apoptose de neurônios e também como eu comentei com vocês, esse trabalho ele mostrou que o oropo chip no sistema nervoso central ele se replica preferencialmente em neurônios. Bom, eu prometo que eu não vou me aprofundar tanto aqui quando eu estava montando a palestra eu conversei com o Matheus que ele foi meu estagiário aqui, me ajudou bastante com experimentos nos animais e ele falou assim não, vai ter gente desde o primeiro ano até o último te assistindo então eu vou tentar não me aprofundar tanto que eu sei que o mundo é complicado mas para vocês entenderem um pouquinho do meu projeto de doutorado então o que eu estudo a gente sabe que os vírus além daqueles modelos de camundongos que apresentam doença quando infectados pelo oropo existem outros modelos de camundongos que também desenvolvem doença quando eles têm quando eles são nocautes quando eles não apresentam algumas vias da resposta imune e aqui no caso que a gente estuda a resposta imune inata que é aquela resposta que é contra o vírus assim que ele entra na célula então assim que o vírus entra seja por endossomo ou né entrada direta esse vírus ele vai ser reconhecido por receptores tanto no citoplasma da célula quanto associados com essa membrana do endossomo e aí ele vai ser sinalizado por alguns fatores de transcrição por alguns fatores do interior dessas células como por exemplo IF3, IF5, IF7 que eles vão ser fosforelados e vão entrar no núcleo dessa célula e vão levar à produção de intérferon então eles atuam como fatores de transcrição que vão produzir intérferon e esse intérferon ele vai atuar tanto naquela célula infectada quanto nas células vizinhas também a partir de uma cascata de sinalização que vai levar à expressão de SGs então são genes estimulados por intérferon que tem função antiviral então assim existem centenas de funções que esses genes podem ter de funções diferentes mas eles têm função antiviral tanto naquela célula quanto nas células vizinhas e aí o que a gente viu então já tinham trabalhos que mostravam que quando a gente bloqueia aquele receptor do de intérferon que é o IFNAR todos os animais morriam assim até seis sete dias pós-infecção com uma infecção mais sistêmica com uma doença mais sistêmica então eles tinham principalmente acometimento no fígado com uma alta replicação do vírus nesse órgão e também um citokine storm que seria uma chuva de citocinas naquele animal e eles morriam até seis dias pós-infecção a mesma coisa é vista com animais que são nocautes para aqueles fatores de transcrição que eu comentei o IF-3 o IF-5 e o IF-7 mas quando a gente tirava só o IF-5 então quando só o IF-5 era animal nocaute só para esse gene IF-5 eles tinham uma doença diferente então esses animais eles tinham uma doença neurológica com paralisia dos membros inferiores também perda de equilíbrio perda de peso e esses animais eles tinham uma alta carga viral no sistema nervoso central e não nos órgãos dos órgãos diferente desses animais que eles tinham uma alta carga viral nos órgãos e não no sistema nervoso central então de alguma forma o IF-5 ele controla essa entrada do vírus no sistema nervoso central então ele faz o controle dessa doença neurológica e também ela acontece depois nesse caso os animais eles morrem até sete dias já nos animais do IF-5 eles morrem lá depois de 12 14 dias pós-infecção então é uma doença mais tardia bom e o que como isso se encaixa no meu trabalho né apesar de a gente saber que o IF-5 ele é importante para controlar a entrada do oropoge no sistema nervoso central a gente não sabe ainda como qual daqueles mecanismos que eu falei para vocês que é usado por esse vírus e aí no meu projeto eu estudo o papel do IF-5 naquelas células endoteliares da barreira hematocefálica para entender como que esse como que esse vírus ele entra no sistema nervoso central ele passa direto por essas células ele causa quebra dessa barreira um mecanismo de cavalo de troia então para isso eu uso animais que são nocautes condicionais então o que isso quer dizer né eu tenho animais eu compro as matrizes então eu compro um animal que ele tem um crê que é uma enzima de restrição associada com a célula que eu quero então com a célula endotelial então esse animal é CDH5-3 CDH5-3 é o marcador de célula endotelial então só nessas células eles vão expressar aquela enzima de restrição e eu cruzo eles com outro animal que ele tem o URF5 que é o meu gene de interesse é flanqueado por dois dois sítios de restrição dessa enzima e aí né tem toda aquela questão lá de azão azinho todos muitos cruzamentos isso aqui tudo a gente faz aqui no laboratório mesmo no Biotere é tudo de acordo com a aprovação do comitê de ética e e aí nesses animais então só naquelas células que tem essa enzima de restrição ela vai acabar clivando né esse esse sítio de restrição e fazendo com que esse animal não expresse o meu gene de interesse só naquelas células específicas então meus animais eles não expressem o URF5 só em células endoteliais e aí o que eu encontrei é aí eu infecto esses animais é a gente infecta de forma subcutânea na placa isso pra mimetizar o que acontece na infecção natural que seria aplicada do mosquito né seria uma infecção subcutânea e e aí a gente o que eu vi né eu acompanhei esses animais perda de peso e sintomas e foi o que foi possível ver é uma doença igual àquela do URF5 de corpo inteiro que eu tinha mostrado pra vocês então esses animais não são todos que morrem mas aqueles que morrem eles tem sintomas sinais de acometimento neurológico então eles tem perda de equilíbrio tem ficam paralisados nos membros inferiores tem perda de peso e uma alta carga viral no cérebro e na medula e eles não tem essa essa mesma carga viral nos outros órgãos então o que a gente viu é que aparentemente é a importância né do URF5 pra neuroinvasão desses animais ela tá associada com essas células endoteliais dessa barreira e aí agora né eu tô buscando entender qual qual é esse mecanismo né então aí fazendo vários experimentos pra pra tentar entender tanto experimentos em animal quanto no laboratório com modelos de células é pra entender qual é esse mecanismo é um spoiler né não vou entrar muito nisso mas um spoiler é que a gente tá apontando pro mecanismo mais voltado pro cavalo de Troia mas ainda não não tá fechado no trabalho é então a gente ainda tá tentando desvendar qual é esse mecanismo bom e além disso é no nosso laboratório nós não estudamos só o Oropost nós também estudamos é outros vírus emergentes como chikungunya é e agora também o o Corona mas é falando do Oropost né nós temos várias linhas de pesquisa aqui no laboratório que abrangem diferentes modalidades de pesquisa com o Oropost então existem outras outras pesquisas com essa interação vírus hospedeiro é que assim como a minha né que é um pessoal que estuda outros tipos celulares é então células B células dendríticas e também é outras outras daqueles fatores da resposta imune então outras vias da resposta imune também são estudadas aqui no laboratório para entender o papel é na infecção para o Oropost além disso também nós estudamos como eu falei né sobre o aborto associado com o Oropost então também temos é uma aluna estudando esse esse efeito do Oropost na placenta além disso nós também fazemos vigilância genômica é detecção de de vírus então tem o projeto de mestrado da Ju que ela é tem né amostras de doenças febris da região lá de de Roraima em que ela não sabe o que que tem ali então ela tá fazendo a detecção desses vírus fazendo sequenciamento pra ver se é algum vírus diferente se é se é se é Oropost o que 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 causou aquela doença é naquelas amostras e também ensaios né com antivirais com pós-virucidas anticorpos neutralizantes que é mais o o trabalho de mestrado da Karina que ela estuda também é outras vias né de entrada do Oropost na célula pra gente buscar entender é melhor o o mecanismo desse vírus bom então é isso é se alguém tiver alguma pergunta muito obrigada novamente pelo convite pra falar sobre Oropost e eu quero esse aqui é o nosso grupo de pesquisa né agora tem tem mais gente já essa foto antes da pandemia todo mundo sem máscara e e eu quero recomendar pra vocês nossas redes sociais tem o site do leve que tá super legal agora tá muito interativo pra gente é recomendo bastante pra vocês entrarem lá e também nosso Instagram Twitter que a gente tá sempre postando é atualizações sobre virologia sobre outros trabalhos trabalhos do laboratório e também oportunidades na área e é isso gente muito obrigada Oi muito muito obrigada pela palestra eu amei foi incrível queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite ter vindo tomara que você volte outras vezes deixa eu ver se o pessoal mandou alguma pergunta gente eu mandei o link de presença não sei se chegou pra vocês vocês podem confirmar por favor no chat se possível é olha o pessoal tá agradecendo todo mundo muito obrigada foi muito interessante realmente obrigada bom acho que é isso todo mundo falando que foi muito legal muito obrigada Perina volte mais vezes por favor a gente adorou que você aceitou nosso convite adorou a palestra muito obrigada obrigada é eu tchau boa noite boa noite gente tchau 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 tchau